Ok, então e o Pedro? Pedro, o Pedro dá demasiados erros ortográficos. Ok, isso é chato sim, mas vais-te pensar uma resposta por causa disso? Claro! Para começar é um huge turn off e depois achas mesmo que a minha alma gêmea não sabe a diferença entre lavaste e lavaste. Estás com a conversa da alma gêmea. Ok. Então e o Hugo? É do Benfica. Alma gêmea. Eu tenho um André. André quer casar a ter filhos. Os vão? Não gosta de cães. Não sei como. É possível ver pessoas assim, mas ele não gosta de cães. Olha aí há um. Nuno? Nuno é contabilista. Quer dizer que ele só vê números à frente e eu e números não. Existe. Não te preocupes com isso, eu sei que ele anda aí e de certeza que ele anda à minha procura também. Preocupes. Olá! Olha eu tenho uma coisa que vou te contar. Conheci um rapaz fantástico e adivinha, ele é escorpião. Já andei aqui a ver no Facebook dele, consegui descobrir a data de nascimento e vou fazer um mapa astrológico que é para ver se nós temos futuro juntos. Mas claro que temos porque a nossa química foi fantástica. Não me estás a perceber. Mas mesmo assim eu consigo ver quando é que é melhor a altura para convidar o prazer e quem sabe... Mas não temos futuro. Não somos compatíveis. O mapa não está desalinhado. Como assim? Ele é perfeito para mim. Aham. Não é desta. Pena. Pensava que tinha encontrado o amor da minha vida. Não. Vou continuar solteiro. A gente usa quando está na cama. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Então é tu, para que eu já vou namorar? Eu? Não sei. Para quê? Ah filho, eu estou também assim. Não, não anda a fazer. Tenho muito trabalho. Tenho muito trabalho. Não, não. Gosto de minha interesse, sabes? Deixa-me estar assim. Então tá bem. Se aparecer, ótimo. Mas também não vou agora a procurar. Não. Não, 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 não. Olá, é que vais assim toda gira? Vás a festa da Diana? Imenses papais. Eu não quero saber também para nada, pá. Homem não presta. Porque eu vejo mais conhecida. Homem não presta. É tudo muito bonito de início. Eles se davam super bem. Como se fosse uma princesa linda, maravilhosa. Só tudo que existe. Sabes até quando? Até eles se verem para a cama. Depois eles se verem para a cama, amiga, eles desaparecem. Pouco a pouco vão se afastando. Com quem não quer a coisa e não desculpa. Ah, estou cheio de trabalho. Está cheio de trabalho. Onde é que estava de trabalho? Não é distante. Mas não estava. Pois, sabe, é muito pá. Ó, eu não quero saber dessa casa. Fica sozinha com o resto da minha vida. O seu lésbica. É isso. Fica sozinha. É isso. É isso. Uma, eu não quero saber. É isso. É isso. Eu não quero saber. É isso. É isso. É isso. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.